Eu vou compartilhar uma história com vocês Rakim era um moleque tranquilo, cheio de complexo Se achava tão magro que pesava gramas, tão quilos Queria ter a altura igual dos primos Quem sabe ajudaria na autoestima Nítido, o quanto era tímido Camisa de rap ou camisa de tímido Coringão, dia a dia via menos Sua aparência e condição vira piadinha O panfleto ajudava a arrumar um rum den Ele não levava uma com ninguém Na escola, a sala de aula, não conta Ali ninguém fala de aura Quis ser eleito mais bonito, mas dele ninguém votava na cor Ele tava na turma, onde cada aluna Não ligava pro ponto, ele gostava da bruna Que uns brincavam Eu nunca comprei uma treta tão bem Pensei em render um caixa no grito Pro minhas irmãs e ela, porque ela é preta também E é por causa deles que ela não me acha bonito Ele lembrou de tudo isso Hoje ao entrar no banheiro da faculdade De ver o que na porta tava escrito Você quer um mundo pra você Então eu quero algo pra mim Algo que for roubado por você Algo que vá mudar o fim Você quer um mundo pra você E não importa o quanto custe ou quantas vidas custem O que eu sinto é como ser Ai, 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 ai Ah, eu vou matar um hoje Pensando bem Eu vou matar um monte Mas vocês vão pro céu, né? Vou demorar Gente, que cara é essa? Vamos comemorar Garçom, pode descer mais bacarde É uma taça pro Cossiello e outra pra Daimacar Lindo, só não liguem pro bolso de veneno, tá bom? Ops, vai já tarde Nossa equidade vive em leito, cê vive em prédio Apartamento caro A carta vem com o carro e faco paga Custo de vida alto, eu nem tive médio Mas as gotas Tudo isso é direito, não privilégio Cara, pensa em Deus, lembra da Bíblia Tanto que o Salmo O Salmo em ti Cala a boca enquanto eu tô calmo É hoje que eu atei o fogo em você Sou sofredor, eu tenho todos vocês 20 crimes vão ter que pôr meu nome no topo da lista Eu sou fogo na pista E no longo nazista Nesse jogo do racista Nesse povo racista E que a Globo me assista Você quer um mundo pra você Enquanto eu quero algo pra mim Algo que for roubado por você Algo que vá voltar ao fim Você quer um mundo pra você E não importa o quanto custe Ou quantas vidas custem O que eu sinta com você Ai, 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 ai Chama a imprensa que eu vou me ver Quem tá tirando, quem tá tirando os pseudo-Hitler? Então quem é o macaco? Quem vem do safari, mano? Só calma, brother Brother, cê tá me paparicando? Então canta, pode ser Do Pedro Mariano Não, não pode ser Seria um negro clariano Você é a típica pessoa de bem Mas adora fazer piada com preta E até rebe uns pais agora Fala que é niga Não me leva ao teu líder Minhas irmãs não são tuas negra Eu não sou teu niga Hoje eu sou herói Sufra outra, hiper Mas entrei com preto e esqueci a paz da porra Aí, isso aqui é por todas que Me zoaram pensando teus pais Foda-se Aliás, um minuto pra vocês calar a boca Antes que alguém cesse Foda-se Ah, perdoa a falta de etiqueta De educação Que vem de verso Não vem de letra Mas não tem mais Autentação de nem cimento Se você nunca chorou Pela morte de gente preta E não sabe o que é Nascer e não ter berço É inconcebível Igual o machado de aciso ter verso Ou morrer tentando Provar que é tão ser humano Quanto? Conte-me mais sobre racismo reverso O que é tão ser humano? Eu vou viver Nem que pra isso eu tenha que morrer Meus filhos não tem o que sofrer Meus ancestrais venham me valer Porque o senhor atirou em mim Não confunde o nada Apenas mirou e vim É porque das seis alas Quilombos e guetos vim É porque eu sou preto sim E vim de onde tinha migalhas Não tinha pães Vinha jato Vinha cães Criatura Arma e punho Tira as mãos da minha mãe África A minha mãe África A minha mãe E eu não vim sozinho Vim com os deuses Vim com o Ian Sain Minha mãe Sancrou Filha arrancada Força Nem tinha estourado a bolsa Minha mãe Chamou Tereza de bem Ela Nem brilhou e nem fela Prendeu só que nem ela Minha mãe mandou Força ancestral e nada mata Ela Pantera Prende seu peso de cada pata Dela Por mim nada trata Ela igual lata Ela é Maria Afeni Ângela Sata Armélia E eu Rio é 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 Eu vou viver 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 Nem que pra isso eu tenho aqui noé E minhas irmãs não tem o que sofrer Os ancestrais venham me valer Ei, policia, polícia Em tempos o que a polícia nos mata igual água Esse dado fato é irrecente Mente sobre um genocídio que você não vê nos vídeos Enquanto os números do IMDL crescente Se tivessem passado o que nós temos passado Mas só se você habita a preta pele se sente Um certo medo do futuro quando se tem Amarildo, Cláudia, Marielle presente Louana tá presente Jonathan Duda Luga presente Ivan presente Ivan presente Pedersen presente Cleberson presente Emerson presente Everton presente Aqui presente Aqui presente Eu vou viver 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 Nem que pra isso eu tenho aqui noé E os nossos não tem o que sofrer Os ancestrais Venham me valer Bota ação, correção e papel Repara o cobrinho As tuas tores são de babel Sem som de chapéu Se acha que eu não sei Que aquelas bolsas de veneno Elas não vão virar mel Lugar que a Prasitude racista tá mereceu Esse papo de meritocracia já envelheceu País que a escravidão forgou na minha base Ele é teu Teu E o mesmo país já elegeu Teu Político que pede E esse cheira mais que a Sade Diferente de quem vence pelo povo Vai escapar de E pra onde eles chamam de xadrez Entendi A parte preta e atrás das bragas Quem viu a Babilônia em ação E brigou pra transformar o Brasil Colônia em nação Luta levanta de pé E tem que ouvir tanta migué De gente que janta filé Enquanto cê come ração Fora o que já vi de atriz A dor que te faz acredita No que a mídia diz Não é que esses gêneros As flores não são aqui de Alice Eu sou o povo Olha tudo o que já fiz Daqui do país Do futebol O povo ligado à raiz Luta igual A dor na frente Querem que a gente corra atrás Querem a boa paz E que a gente morra mais Eu vou viver Eu vou viver Nem que pra isso Eu tenho aqui no L Meus filhos não tem o que sofrer Os ancestrais Venham me valer Tchau Tchau Tchau